A conferência e iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social contou com a participação de aproximadamente 30 detentas que levaram propostas como melhorias para o conjunto penal e a realização de cursos profissionalizantes que facilitem a reintegração na sociedade ao final do cumprimento da pena. A ideia é que tudo isso daqui vire política pública. Isso daqui é linha de ação de governo, isso daqui é projeto que está saindo da cabeça dos detentos e das detentas e que vai voltar para cá com a melhoria da condução, com o incentivo à resocialização. Cursos como de confeitaria e pintura e o tema educação são as maiores reivindicações das detentas considerando que boa parte delas tem o desejo e participam de provas como a do Enlen. É que nós estamos podendo se expressar o que sentimos e o que necessitamos. Então achei muito bom essa porta se abrir, chegar ao ponto de eles virem aqui para dialogar conosco. O sistema prisional, o preso não está aqui e não tem prisão perpétua, ele vai ser reintegrado à sociedade e por melhor que a gente faça a nossa parte e tratando-os com dignidade e retornando, reintegrando ele para a sociedade, a gente só tem a ganhar.